O leite caiu mais de 17% na primeira metade de agosto, segundo revela levantamento do CPEA. Eu sou Adriano Queiroz, repórter de economia do jornal O Povo, e vou explicar mais detalhes sobre esse assunto. A fase mais crítica da disparada do preço do leite, que fez do produto um dos vilões da inflação, está ficando para trás. Pelo menos, é o que apontam os dados do Centro de Estudos Avançados em Economia, aplicada o CPEA. No mês passado, o leite subiu mais de 25% no varejo e acumulou alta de quase 80% no ano, segundo o IPCA, a medida oficial da inflação do país. Além disso, em julho, o leite de caixinha foi o produto campeão de falta nos supermercados, com uma ruptura de 22,7% do volume regularmente ofertado. O maior registrado em três anos. A atual queda de preços no atacado em São Paulo, principal centro comercial do país, começou a ser registrada neste mês por causa da maior oferta. Também contribuiu o fim do período de seca. Os dois fatores já começaram a trazer um alívio para o bolso do consumidor, que espera a manutenção desse quadro. Em nossas plataformas digitais, você pode acessar uma série de conteúdos sobre esse e outros assuntos. E não esquece de se inscrever no nosso canal no YouTube, curtir e comentar. Até a próxima!